O Papa já disse que os temas da família são muito mais abrangentes do que a questão dos divorciados e dos recasados, mas a verdade é que este é um tema incontornável e que terá que ser falado. Na sua opinião, podemos esperar que a Igreja conceba fazer alguma mudança de doutrina? A Igreja naturalmente tem a sua tradição, tem os seus princípios. Princípios, depende de qual princípio se trata, não é? Sobretudo falando dos divorciados e da administração dos sacramentos aos divorciados e aos filhos dos divorciados, são problemas muito delicados ao estudar estes problemas. Mas não devemos esquecer nunca o pensamento da Igreja, que Igreja exprimida ao longo dos séculos, de uma maneira muito ponderada, não assim, de uma maneira qualquer, não é? Mas que há certos princípios. Naturalmente, não duvido que às vezes é preciso que a Igreja reveja certos princípios, que não são dogmas de fé, que dependem muitas vezes das circunstâncias actuais em que vive a Igreja e então podem ser formuladas de outra maneira. Porque muitas vezes falas destes problemas, mas sem saber em que consistem os problemas. Evidentemente que, por exemplo, nas famílias divorciadas, acho que seria bom considerar várias hipóteses. Uma hipótese é, por exemplo, suponhamos que aquela família divorciou, o marido e a mulher se separaram e que naturalmente a culpa, suponhamos, por hipótese, que é do marido e não da mulher. A mulher naturalmente não pode deixar de divorciar, porque o marido assim decidiu. E claro, se eles não estão de acordo, é inútil, não é? Então a mulher, é uma hipótese, pode ter divorciado contra a sua vontade. Ela nunca divorciaria. Mas, e depois de divorciada, continua a ser uma boa cristã. Continua, por exemplo, na freguesia, na paróquia a que pertence, a ensinar a catequese. Vive como um cristã, como era antes. Aqui, pois, o problema, porquê é que negar a comunhão a esta pessoa, a esta senhora? E acha que abrir a porta a essa possibilidade não iria contra a doutrina da Igreja? Depende, as circunstâncias são muito particulares, não são universais, assim, não. É perceber em concreto de que pessoas se tratam, como vivem a fé cristã, mesmo depois do divórcio oficial. Se aquela pessoa continua a viver a sua fé com a mesma intensidade e profundidade de antes, se continua a ajudar os pargos, por exemplo, na catequese e noutros campos da freguesia, da paróquia, bem, aí põe-se o problema. Porquê é que negar a comunhão a esta pessoa? A verdade é que o matrimónio é dos únicos sacramentos e das poucas ações na Igreja do qual não há arrependimento possível neste momento. Ou seja, a pessoa quando casa, casa por toda a vida e não pode voltar atrás nesta decisão, mesmo que se arrependa, porque foi um ato, enfim, não terá sido bem pensado ou não terá sido bem coassinado e não há essa possibilidade. Não parece um pouco frustrante? Mas, naturalmente, o matrimónio tem o seu fundamento bíblico, a doutrina da Igreja, de maneira que a Igreja segue sempre com muita fidelidade os seus princípios, os princípios que defendeu sempre ao longo da sua história. não é uma história insuperficiável, não é uma história muito concreta. Facilitar os processos de nulidade tem sido uma das soluções apontadas por muitas pessoas. Facilitar no sentido de tornar mais rápidos e tornar menos onerosos. Parece-lhe que muitos dos sacramentos, de facto, serão inválidos e, portanto, esta solução da nulidade poderá ser também uma solução a adotar para ajudar a minimizar a dor das pessoas que vivem esta realidade. Bem, isso depende muito também, naturalmente, dos responsáveis das decisões que se tomam lá na Correia Humana. Há vários dicastérios que se ocupam deste problema, não é? Esses dicastérios que se dedicam a estes problemas, naturalmente, têm de ter em conta muitas coisas, muitos dados concretos e estudá-los em profundidade, não superficialmente, porque pode haver a tendência a considerar tudo assim, superficial, é livre, é uma coisa livre. Hoje casamos, amanhã julgamos que não é questão de continuar e deixamos. Não. Isso seria contra o pensamento da Bíblia, contra o pensamento da Igreja. Pode também ser uma decisão do síndrome, esta de uma aposta mais forte na preparação para o matrimónio e de mais rigor até na aceitação de celebrar o matrimónio. Para mim é fundamental. Uma melhor preparação para o matrimónio. Isto pode-se aplicar a todos os campos da vida, da sociedade, a começar no campo do matrimónio. Quando duas pessoas se casam, têm de saber o que é, porquê que se casam e o que é em que consiste o casamento. Você pode não ser capaz de se casam e o que é, porquê que se casam e o que é, porquê que se casam e o que é, porquê que se casam e o que é. O que é isso?